Vamos falar agora sobre o desaparecimento de Wellison Kawan Leite Gama, um menino de 14 anos que sumiu na última terça-feira. O pai do garoto conversou com o repórter Leandro Santiago e disse que o Wellison estava sendo ameaçado por um homem que, com frequência, aparecia bem perto da escola onde ele estudava, lá em Palmeira dos Índios. Com medo, o adolescente decidiu fugir de casa. Vamos entender melhor essa história. Imagens de câmera de segurança mostram o Wellison Kawan andando de bicicleta na madrugada de terça para quarta-feira, a caminho de um ponto de ônibus em Palmeira dos Índios. A bicicleta foi encontrada no ponto, mas ele não. Desde então, a família vem procurando um menino de 14 anos, que teria feito isso porque, segundo o que ele contou para a família, estaria sendo ameaçado. E a última vez que se teve informação dele, ele teria sido visto em Maceió, na região da Seasa. O seu Gêneson, o pai dele, veio de Palmeira dos Índios até Maceió para procurar o filho e nos dar mais detalhes. Segundo o meu filho, chegou em casa muito triste na segunda-feira, a mãe dele percebeu que ele estava sem querer comer e perguntou o motivo por qual ele estava naquele motivo que ele estava, né, triste. Aí ele falou, mãe, eu estou sendo ameaçado por um rapaz que está sempre brincando na praça, de frente do meu colégio aqui, o Douglas Apratas, em Palmeira de Fora. Aí a mãe perguntou, por que, meu filho, você está sendo ameaçado por esse rapaz que frequenta sempre lá essa praça? Aí ele falou, mãe, porque quando eu desci do ônibus, eu topei nele sem querer, assim, entendeu? Eu topei nele sem querer, porque eu estava descendo do ônibus e bati nele, assim, com o cotovelo. Aí ele foi e me deu um soco quando eu topei nele. Aí eu fui e revidei. Aí de lá pra cá ele ficou me chantageando, dizendo que queria dinheiro, que senão ia me matar, ficou chantageando a família. Aí eu fiquei, entendeu? Aí eu não sei, fiquei sem saber o que fazer, ele disse. Mas daí, quando fui na terça-feira, eu peguei o dinheiro da senhora, que estava aguardado que ia fazer o exame da avó, e levei pra ele com medo de morrer, porque ele tinha me ameaçado e tinha ameaçado a minha família. Então, eu estou sendo ameaçado. Aí, quando foi à noite, ele esperou o pessoal dormir, pegou uma sacola, botou as roupas e simplesmente caiu no mundo com a bicicleta. E até hoje a gente está aqui à procura. Ele nunca deu problemas pra família? Graças a Deus, não. Meu filho é estudioso, é uma pessoa muito dócil, ele é de casa pro colégio. Simplesmente isso. Eu quero entender por qual motivo a razão. Eu acho que simplesmente por isso dele ter sido ameaçado. Inclusive, ele deixou um bilhete quando saiu, dizendo que, mãe, eu realmente estou sendo ameaçado, e eu vou embora pra minha família e eu serem prejudicados. Ele foi visto aqui, teria sido visto aqui em Maceió? Sim, foi visto por pessoas, mas a gente até agora não tentou localizar, estamos à procura. Até porque a gente encontrou o cara da van, que colocou ele dentro da van lá no ponto, em canafístula de frio, Damião, e segundo ele, deixou ele aqui de lado do Ceasa no ponto, onde ele desceu, quando pegou ele em Palmeira, ele desceu aqui, de lado do Ceasa. Nas imagens mostram ele de bicicleta. A bicicleta foi encontrada? Sim, a bicicleta a gente encontrou lá no ponto, onde ele pegou pra vir pra Palmeira, entendeu? A bicicleta a gente conseguiu, a bicicleta dele. Então, realmente, ele está aqui em Maceió, em algum canto. Se você tiver qualquer informação, por favor, pode ligar para 181, diz que denúncia, sigilo, é garantido, ou então, mande um WhatsApp para o seu Jenison, o telefone vai aparecer na tela agora, pode ligar também. Mas, por favor, só ligue, só mande mensagem, se você realmente tiver informação. Não é momento para brincadeiras, para trote, nada disso, tá bom? Então, vamos ajudar aí a encontrar o jovem Wellison Cauã.